Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o amor, para o signo de Virgem. Virgem que teremos para vocês, o amor. Pessoal, leitura geral, várias energias. Não vai bater com todos, não vai fazer sentido para todos. Encaixem as leituras, dá uma leitura na vida de vocês. Vejam também as leituras dos signos fortes do seu mapa. E na playlist do canal também vejam as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Virgem, o que teremos para vocês no amor? Virgem. Se defendendo, vocês na defensiva, vocês, tá vendo, criando como se fosse um escudo protetor aqui para se defenderem. Nove de Copas. O nove de Copas é a realização emocional. Mas é como se falasse aqui que vocês estão buscando essa realização. É a paz, tá? É estar em paz. Porque aqui fala de vocês chateados, insatisfeitos, cansados, tá? Chateados mesmo. É como se as coisas não fizessem muito sentido. Não estivessem fazendo muito sentido para vocês. Cavaleiro de Copas. Não estava fazendo, agora vou começar a fazer. Cavaleiro de Copas é aquela pessoa que chega ofertando sentimentos, tá? E aqui embaixo... Gente, toda hora eu pego porque eu vou esquecendo, depois eu lembro. Tá vendo que aqui tem uma cartinha? Essa é uma mensagem, de repente, chegando, tá? Pode ser até uma declaração aqui. Muito bem. O mago que fala de vocês tendo uma atitude. Agindo, fazendo algo acontecer, fazendo as coisas acontecerem, se manifestarem. Seja espadas. Vocês aqui pegando a bagagem de vocês. A bagagem emocional, gente. A bagagem da vida, né? Vocês seguindo uma nova direção, um novo caminho. Ou tendo, tá? Um outro olhar, tá? Seguindo uma outra direção mentalmente. Sabe quando vocês falam assim, não, minha vida agora vai ser isso, vai ser aquilo. É esse caminho que eu vou seguir. Mas, de repente, vocês começam a pensar diferente e falar, não, vou trilhar esse outro caminho aqui. Porque é uma nova direção, né? Vocês tendo um outro olhar. A temperança, que fala de paciência. Muita paciência. E erofante, que é o papa, que fala aqui de luz, iluminação. Mas fala muito de compromisso. Talvez essa pessoa chegue te oferecendo compromisso, tá? Além de se declarar. Eita, virgem. Dois de paus. Aqui, tá vendo que ela tá sentada aqui? E o paus. É como o dois de paus fala da carta de você ficar parado pensando. O que eu faço? O que eu não faço? Eu ajo. Eu fico parado. Eu espero as coisas acontecerem normalmente. Mas fala muito assim. Levanta. E faz. E aja. Tá? Se decida. Tome uma atitude. Tá? Não é pra você ficar parado, não. O julgamento. Vocês deixaram muitas coisas pra trás. Tá? O que não acrescentava. O que bloqueava a vida de vocês. O que não trazia mais retorno nenhum. Tá? E agora vocês renasceram. Tá vendo aqui? É como se fosse a sua transformação. Sua transmutação. E vocês se transformando. Vivendo novo. Sendo uma nova pessoa. Ó. Cinco de ouros. Que fala da tristeza. Né? De se sentir sozinho. Sozinha. Né? Assim. É quando você começa a ter vários pensamentos negativos sobre você mesmo. Você mesma. Tá? É que você não é capaz. Que nada é pra você. Que nada vai acontecer. Tá vendo aqui? Aqui atrás tem uma chave. E a fechadura. Abram essa porta. E saiam daqui. Não fiquem presos nessa situação aqui. Vocês não pertencem a esse lugar. Saiam. Tá? Vocês vêm num processo aí de renovação. De renascimento. Vocês não tem mais que ficar assim. Ó. Seis de copas. Alguém do passado. Algo do passado. Seis de copas fala muito de uma saudade. Tá? De alguém ou de algo do passado. De alguma situação. Pode ser que de repente vocês fiquem assim. Por algum momento triste. Se sentindo sozinhos. E lembrando. Né? De situações do passado. Pessoas do passado. Do seu passado. Da sua infância. De relacionamentos do passado. Talvez por isso vocês se entristeçam aqui também. Cinco de espadas. Alguma coisa deixa vocês estressados e estressadas. Tá? Pode ser alguém. Né? Que venha falar. Buzinar. Enfim. Mas o que vem aqui é. Alguém. Querendo algo. Um compromisso com vocês. Mas é como se vocês. É. Tivessem começado. Uma nova direção. Um novo caminho. Né? E estão renascendo. Estão se transformando. Estão ainda muitos nesse processo. Vem. Bate uma saudade. Uma saudade de alguma coisa. De alguém. De alguém. Mas aqui fala pra vocês. Tomem uma atitude. Ajam. Façam com que as coisas aconteçam. Tá? Vocês estão muito na defensiva. Criaram um escudo aqui em volta de vocês. Criaram um escudo aqui em volta de vocês. Né? Uma redoma de proteção. Vocês estão tentando encontrar esse equilíbrio emocional de vocês. Né? Ficar em paz. E estão muito chateados e chateadas. Né? Porque é como se nada estivesse satisfazendo vocês mesmo, tá? Se vocês não vissem graça nas coisas. Virgem tá mais ou menos assim. Mas vocês seguindo, né? Seguindo uma nova direção. Já começaram a seguir. E alguém aí... Tem alguém no seu caminho? De repente que vai se declarar ou já se declarou. Querendo um compromisso. Mas vocês estão muito nessa defensiva aqui. Reativos, reativas. Né? Não sabem se vão agir. O que que vão fazer. Porque vocês estão nesse processo de renascimento, né? De transformação. E vem aí alguma saudade. Tem alguma saudade. E alguma coisa que estressa vocês. Virgem. O sol. O sol é clareza, tá gente? Iluminação. Felicidade. Ó. Vocês. Independente do gênero da carta, tá? Homem ou mulher. É como se vocês esperassem alguma coisa. Vocês têm vontade, sim. Vocês sabem que vocês merecem. Vocês estão esperando. Haha. A declaração, gente. Olha aqui. Ele aqui tá com um buquê de rosas na mão. E ela aqui também tá com uma rosa e um buquê de rosas. Ela tá esperando. Ser feliz no amor, né? Esperando essa declaração. Hahaha. Ó. Muitos ou muitas estão esperando. Né? Essa declaração. Sabem que ela está vindo, estão esperando. E outros vão, muitos já receberam até essa declaração. Talvez estejam pensando, né? Dois de pausa aqui. Pensando no que que vão fazer. Ó, virgem de lema. Ó, coragem. É o leão aqui, ó. Coragem. Tenham coragem. Nos pensamentos... Nos momentos de tempestades, a coragem é o fogo que alimenta a alma. Pra enfrentar os desafios. Construindo uma muralha de confiança e determinação. Que é o que fala o elemento paus. Tenham determinação. Sejam confiantes, né? Daquilo que vocês querem. Virgem. Deixe seus amigos ajudá-lo. Peça e aceite o apoio de outras pessoas. Aceite, ajuda, aceite que outras pessoas te ajudem. Ai, virgem. Se decidam, tá? Vocês estão num momento, num caminho novo. Estão se transformando. Mas assim, tem algo aí vindo pra vocês ou já chegou até? Né? É como se falasse assim. Saiam dessa... Dessa proteção, desse escudo, tá? Deixem esse passado, né? Pra trás. Pra alguns pequenos casos, pode ser alguém, né? Do passado que vem aí. Fazendo essa proposta pra vocês. Ou declaração, não sei. Tá? Pra alguns casos, tá, gente? A leitura é geral. Então, vocês têm que encaixar. Mas a maioria eu vejo que, assim, vocês têm que tomar uma decisão, uma atitude, uma ação, né? Pra decidir o que vocês querem. Se vocês querem esse amor na sua vida. Ou não. Virgem, espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.